Vamos hoje falar sobre o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Olá, salve Maria! Sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Buldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muitas informações e curiosidades sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito no canal TV Rosa Mística no YouTube, inscreva-se agora mesmo. E fique por dentro de tudo o que ocorre aqui na paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso Facebook, curta nossa página e o nosso WhatsApp que é o 3651-3046. Mande a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica. Enfim, é um canal direto entre você e a paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Eu estou um pouco fanho, um pouco rouco ainda por conta de um resfriado que já estou passando. Graças a Deus já estou melhorando. Então, desconsidere essa voz de pato choco que eu estou aqui. E vamos falar um pouco hoje sobre o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Um quadro ou um ícone? Vamos começar por aqui, então. Lembrando que a gente conhece o quadro do Perpétuo Socorro, mas na realidade ele é um ícone. O ícone é um tipo de pintura muito venerada pela igreja ortodoxa. Nós, católicos, não temos o costume de venerarmos os ícones. Raras exceções, como é o caso aqui de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós veneramos mais as imagens. Se você entrar em uma igreja ortodoxa, você vai ver que ela é 100% constituída de quadros semelhantes a esse aqui, com outras representações. Mas no caso aqui, é um ícone. E nós veneramos as imagens e a igreja ortodoxa venera, então, os ícones. E o ícone é esse tipo de pintura, assim, que a gente pode perceber, assim, vamos dizer assim, que não é tão detalhado, né? Assim, uma coisa mais rústica. Vamos colocar essa palavra, né? Mais rústico. Mas que, claro, não tira em nenhum momento a beleza que é, nós, por exemplo, venerarmos esse quadro maravilhoso, né? Que é o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é um quadro originalmente pintado, segundo a tradição, na ilha de Creta, lá na Grécia. Tá joia? E hoje o quadro se encontra na igreja de Santo Afonso, lá em Roma. Nós temos um quadro original, e esse quadro encontra-se hoje, atualmente, lá na igreja de Santo Afonso, em Roma. E tá aí uma curiosidade, que justamente foi Santo Afonso que entregou o quadro nas mãos dos Redentoristas. Então, tanto é que nós vemos aqui em São João da Boa Vista, temos o Perpétuo Socorro, né? Conhecido por muitos de nós aqui, que lá também tem um quadro de nosso Perpétuo Socorro. E foi os Redentoristas que tiveram essa missão, das mãos do próprio Santo Afonso, né? Fundador da congregação, para que eles fizessem Nossa Senhora, nesse título aqui, conhecida no mundo inteiro. Olha só que interessante, né? Das mãos e da boca dele, pediram para que os Redentoristas fizessem Nossa Senhora, conhecida no mundo inteiro, sob o título do Perpétuo Socorro. E ela está, então, atualmente, na igreja de Santo Afonso, em Roma. E qual que é a mensagem do quadro? O que representa para nós esse ícone? Representa justamente Maria, Nossa Senhora, segurando quem? O menino Jesus nos seus braços. Aqui nós temos o arcanjo São Miguel, tá? E o arcanjo São Gabriel. São os dois arcanjos que estão aqui, juntamente com Maria e o menino Jesus. E o que mais tem de simbologia, de mensagem, tá? O menino Jesus está olhando para os arcanjos, que trazem em suas mãos... Olha o detalhe aqui, ó. Aqui o arcanjo Miguel está trazendo a lança e a esponja, que são os dois instrumentos da paixão. E o arcanjo Gabriel está trazendo a cruz e os pregos nas suas mãos. São os principais instrumentos da paixão. E o menino Jesus olha assustado, né? Ele olha assustado e, nesse susto, ele se agarra às mãos de Nossa Senhora. Tá joia? É um quadro que representa um pouco de movimento, né? Como se fosse... ele olhasse, assim, e se agarrasse nas mãos de Nossa Senhora, assim, com um ímpeto, com um susto, tá? Essa é a mensagem principal. Mas a simbologia por trás do quadro é muito mais rica, muito mais interessante. Todo ícone pintado tem a sua simbologia, tá? Para quem for pesquisar a respeito de ícones e como que as pessoas escrevem os ícones, vai ver que todos os ícones têm simbologia, têm significado, tá? Por exemplo, o ícone do Perpétuo Socorro tem 13 símbolos muito ricos para a nossa fé católica, né? E muita gente desconhece quais são esses símbolos. E vou apresentar para vocês aqui agora. Começando pela abreviatura da Mãe de Deus. Tá no detalhe, o Julião vai mostrar para a gente aí. Olha lá. Aqui em cima nós temos um M e um P. E aqui desse lado o outro escrito. Aqui, como muitos pensam, não é um M e um P, tá? Aqui significa... Essa letra aqui é o Mi, do alfabeto grego. E aqui é a letra Rho, tá? Que abreviu a palavra Mater. E desse lado aqui nós temos a letra Teta e a letra Y, né? Do alfabeto grego, que abreviu a palavra Teu, né? Teu que significa Deus. Então aqui, Mater, Mãe. Teu, Deus. Então, Mãe de Deus, né? Que representa Maria, que representa Nossa Senhora, que está prefigurando aqui o quadro. Desse lado aqui nós temos o Arcanjo São Miguel. Também temos as letrinhas em cima dele, né? O Arcanjo Miguel. Mais uma vez o Mi, a Ni, aqui, né? Que significa M de Miguel. E desse lado aqui nós temos o Arcanjo Gabriel. Essa letra aqui é o Gama, que representa o nosso G. Então a gente já sabe que G aqui de Gabriel. São Gabriel trazendo a cruz e os pregos. E São Miguel trazendo a lança e a esponja. Nós temos então essas abreviaturas. Que dentre isso já representam três símbolos. Já são os três primeiros símbolos aqui do quadro. O quarto símbolo seria a abreviatura de Jesus Cristo. Também está representado aqui o nome de Jesus. Olha lá. O Iota e o Kappa, representando Jesus. E o X, que não é X, é o... Puxa, eu esqueci o nome dessa letra aqui. Mas enfim, significa Cristo. Christos. Tá bom? Representa Jesus Cristo. Até o fim do programa eu vou lembrar o nome dessa letra aqui. Só para falar para vocês. Então representa Jesus Cristo. Todo ícone, quando tem uma imagem, seja de qualquer santo ou de qualquer figura bíblica ou figura como Nossa Senhora, sempre vai ter o nome escrito. Seja em abreviatura ou seja assim na maneira completa. Pesquisem depois para vocês verem sobre os ícones na internet. Todo ícone que vocês encontrarem sempre vai ter esse mesmo jeitinho aqui como está Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O quinto ícone, tá? Seria a estrela. Olha, o quinto ícone não, o quinto detalhe, né? O quinto simbolismo seria a estrela que está aqui no manto, na cabeça de Nossa Senhora. A estrela no véu de Maria é a estrela guia que nos conduz, como conduziu os reis magos ao encontro com Jesus. Que nos guia no mar da vida até o porto da salvação. Então a estrela está no mais alto. A joia que é a mesma estrela que guiou os reis magos até Jesus Cristo. O próximo detalhe são justamente os olhos de Maria. Que coisa linda que esse olhar de Maria é impressionante, não é? Esse olhar de Maria aqui é muito lindo. Esses grandes olhos de Maria estão voltados para quem? Para Jesus? Não, estão voltados para nós que estamos olhando o ícone. Jesus está assustado. Poderia muito bem estar olhando para ele. Mas os olhos de Maria estão olhando para nós. Por quê? Porque nos acolhe em todas as nossas necessidades. É o mesmo olhar que nos olha quando nós pedimos, quando nós rezamos a Ave Maria. É esse olhar que nos nutre de esperança. É o mesmo olhar que nós vemos aqui na Sola das Dores, quando nós olhamos diretamente para os olhos dela, são olhos de piedade, olhos de compaixão. Esse mesmo olhar que talvez, talvez não, esse mesmo olhar que viu a morte de seu filho, é o mesmo olhar que hoje se volta para nós também, para nos lembrar. Olha, meu filho morreu, né? E vocês têm a mim como uma grande intercessora até o coração de Jesus. Então é esse olhar de Maria que está voltado sempre para nós. O próximo símbolo que nós encontramos no quadro é a boca de Maria. Olha que linda. A boca de Nossa Senhora. E por que a boca é um símbolo? Porque a boca está fechada. Olha só. A boca de Maria, ela guarda o silêncio. Maria que falava pouco, mas que comunicava muito a partir do seu olhar sereno para todos nós. Ela guarda tudo em seu coração. Tem a passagem que fala que quando Nossa Senhora levou o menino Jesus para ser apresentado no templo, que falaram tanto sobre ele, que falaram para Nossa Senhora, olha, uma espada de dor vai atravessar a sua alma, etc, 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 tal, 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 tal. Toda aquela vivência que Maria teve naquele momento, o que está acontecendo ali? Diz depois que Maria guardava tudo no seu coração. Maria poderia ter falado, né? Poderia ter questionado tudo aquilo. Por que vai acontecer isso comigo? Vai acontecer isso com Jesus? Por que de tudo isso? Não, Maria poderia ter questionado. Mas ela preferiu ficar de boca fechada. Prefiro guardar tudo, preferiu guardar tudo no seu coração. E é como nós deveríamos ser também hoje. Todos os acontecimentos que ocorrem em nossa vida, nós às vezes questionamos Deus, perguntamos o porquê. Esse porquê, 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 de querer saber sempre as coisas. Maria não queria saber de nada. Maria, ela vivenciou. A partir de todo, a partir do sim dela, até ela receber o corpo de Jesus nos seus braços na hora da paixão, ela guardou tudo no silêncio do seu coração. Ela não quis saber de mais nada. Não quis questionar, não quis saber os porquês da história. Ela simplesmente deu o seu sim. E nós, quando damos o nosso sim para Deus, é um sim definitivo. E a partir desse sim, não há mais questionamentos. Não há mais porquês. Maria é um grande exemplo para nós. Nós estamos conhecendo aqui, é um símbolo muito forte da nossa fé. O oitavo símbolo seria a túnica vermelha. Maria está vestida com a túnica vermelha. Já vemos os detalhes aqui. No pulso dela, também aqui embaixo, depois do seu véu, tá? E a túnica vermelha, ela distinguia as virgens no tempo de Nossa Senhora, tá? É um sinal de pureza, né? E poderia ser também um sinal da nossa fé. Tá? Então isso aqui já vem desde os tempos primórdios de Maria, que seria a cor que simbolizava a sua pureza. O nono símbolo seria justamente o centro do ícone, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos aqui para o rostinho de Jesus, olhando assustado, vemos o seu corpinho aqui nas mãos de Nossa Senhora. E o que simboliza Jesus nesse momento? Maria, ao mesmo tempo que nos acolhe com o seu olhar, com a mão aberta, nos indica Jesus Cristo como nosso Redentor e o nosso Perpétuo Socorro. Aqui está a palavra-chave do ícone, né? Nossa Senhora não é Ela o Perpétuo Socorro. Ela está apontando para nós o Perpétuo Socorro. Jesus, que é o nosso Perpétuo Socorro, é aquele a quem nós podemos contar perpetuamente, até o fim de nossa existência. É aquele que nós caminhamos para o centro, para o cerne de nossa vida, que quando nós morrermos, nós estaremos em contato eterno com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele que é o nosso Perpétuo Socorro, não é Maria. Maria nos aponta, Maria, ela olha para nós, mas ela nos aponta o Perpétuo Socorro. Poderia pensar assim, ah, mas a mão dela está aqui porque ele está segurando. Sim, ela está segurando a mão de Maria, mas ao mesmo tempo que ela está segurando, ela está apontando. Olha, como eu estou apontando aqui, este é o ícone, e este aqui é o nosso Perpétuo Socorro, nosso Senhor Jesus Cristo. E justamente essa mão de Maria, também é o simbolismo, é o décimo símbolo, que nos aponta Jesus, significando a nossa confiança total, e que por ela, nos vem todas as graças. Aí sim, complementa o que eu estava falando, dizendo que por Maria nos vem todas as graças. Maria, ela não teve um papel principal só quando Jesus estava entre nós. Ela também, perpetuamente, vai ser a nossa grande intercessora. Já dizia um pensador antigo, que eu não vou, não sei, foi um grande pensador cristão, que disse uma vez, que Deus a juntou todas as águas e chamou de oceano, e a juntou todas as graças e chamou de Maria. Então, pelas mãos de Maria, nos vem todas as graças, a mesma que aponta para o Perpétuo Socorro. Então, pelas mãos dela também, nos vem todas as graças. O próximo símbolo, que seria o décimo primeiro, seria a mão esquerda de Nossa Senhora. A mão esquerda está sustentando Jesus. É a mão que apoia, é a mão que acolhe, é a mão que protege aqueles que nos sustos da vida correm para os braços da mãe. Então, do mesmo jeito que Jesus está assustado aqui, nós também podemos ter de Maria esse apoio. Tá bom? Nós somos também sustentados. O próximo ícone, aliás, o próximo símbolo, seria justamente o manto azul de Nossa Senhora. Tá? Falamos sobre o véu vermelho, o manto vermelho, agora falamos sobre, aliás, falamos sobre a túnica vermelha, agora falamos sobre o manto azul. Não é? Que esse azul faz referência das mães daquela época. Tá? e Maria é a Virgem Maria, que é a mãe de Deus. Então, aqui, tanto o vermelho, como o azul, são referências da época à virgindade de Maria e também à sua maternidade. o que gera uma certa incoerência, né? Porque se Maria é virgem, se uma mulher é virgem, como que uma mulher vai ser mãe? Então, há uma incongruência entre a cor vermelha e a cor azul aqui nesse ícone. Mas, Maria, ela é virgem. E ao mesmo tempo que ela é virgem, ela é mãe de Deus. E o último símbolo, está aqui bem no pezinho do ícone, que é a sandália desatada, né? Muita gente, às vezes, não repara que o quadro, Jesus aqui no quadro, está com a sandália desatada. E esse talvez seria o símbolo mais forte do quadro, do ícone, tá? Porque a sandália desatada simboliza, talvez, um pecador preso ainda a Jesus por um fio. Olha só. O último, a devoção à Nossa Senhora. Nos desesperos da vida, assustados pelas dificuldades e pelos medos, corremos o risco de perder-nos. Mas resta ainda um fio, que nos une à salvação. Então, tem aqueles que estão presos a Jesus ainda, e tem aqueles que estão apenas por um fio de perder a sua salvação. Não é? Em qual sandália nós estamos? Nós estamos na sandália desatada ou nós estamos na sandália ainda atada? Não é? Tem... Pra gente poder pensar um pouco. Não é? Então, o simbolismo dessa sandália aqui é justamente esse. por um fio nós ainda estamos presos a Jesus. Então, não vamos deixar a gente cair jamais dos pés e da salvação eterna do nosso perpétuo socorro. Muito simples, mas é muito profundo o simbolismo desse ícone para nós, cristãos católicos. Se olharmos para esse ícone aqui, hoje, poderemos justamente pensar um pouco mais na nossa salvação, pensar um pouco mais naquilo que ainda nos resta para nós sairmos do pecado e estarmos justamente guiados sobre o olhar de Maria. Né? Aqui diz que o centro do ícone é Jesus, que olha assustado para os arcanjos. Mas o centro do ícone, muito mais, né, do que Jesus olhar para os arcanjos assustado, é o olhar de Maria para nós. que, a meu ver, é o que mais me toca quando eu olho o quadro de nosso Senhor do perpétuo socorro. É esse olhar que nos une, é esse olhar que nos une a ela, né, e a Jesus. É esse gesto materno de sempre estar conosco, né, de sempre interceder por nós e levar as nossas preces até Jesus. Muito bem, então, terminamos aqui de falar um pouco sobre esse ícone maravilhoso, símbolo de nossa fé e desses 13 símbolos fantásticos que o autor quis nos trazer. Claro, não sabemos quem é o autor, né, mas ele quis nos trazer esse simbolismo todo pela iconografia e pelo ícone de Nossa Senhora do perpétuo socorro. A você que esteve conosco aqui, o meu muito obrigado, tá, fiquem todos com Deus e até o próximo Nossa Igreja Católica se Deus quiser. Até lá, um forte abraço com as bênçãos de Maria. Amém.